Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu E vou você, aí eu disse Quer que eu faça, minha vida Sem caixada tua Aqui mesmo na rua É a prazer agora, quando é que vai acontecer Em dia, lugar e de hora Eu disse quer que eu faça o café Ou faça, minha vida Sem caixada tua Aqui mesmo na rua É a prazer agora Quando é que vai acontecer Em dia, lugar e de hora É a prazer agora